Oi, gente. Oi, meu bebê. Tá fazendo o quê? Mas eu não vou acender ainda. Ah, eu vou acender agora. Agora acendeu. Oi, gente. Oi, gente. Olha, acabou de ver. Essa menina é muito estudiosa. A mãe já acordou desesperada, procurando. Não, esse bebê não vai fazer nada. Só pude aqui e pensar. O que é que eu vou fazer aqui? Pode. Aí em cima, vamos ver o que é pra fazer. A cor laranja também está nesta figura. Aqui são as figuras que estão com a laranja. A laranja, a abóbora e a bola de basquete. É. E aqui é só pra... E aqui é... Complete a figura da cenoura e pinte. É pra circular e pintar. E aqui, pai? Você já fez tudo, pai? Sim. Sim. Ah, papai... Papai nem filmou você estudando. A mamãe falou que quando viu, você já estava aqui fazendo tudo. Ai, figa. Isso aqui é o quê? Completar com um E. Figa. Eu acho que tu botou o E aqui o contrário, ó. Ó como é que o Ezinho é. O Ezinho é pro lado de lá, ó. Tá vendo? E aqui você fez o Ezinho pro lado de cá. Ó. Foi até certo. Mas deixa eu estudar, senão eu não podemos filmar. Oi? O meu ator, deixa eu estudar sozinha. É, mas depois vai ter que apagar lá pra fazer de novo. O que que eu faço aqui? Aí não vai fazer nada, figa. E aí ele só tá falando só, só tá, ó. É... A minha camiseta é laranja. Só tá falando que a camiseta dele é laranja. Aí aqui tu botou o E certinho de elefante. Ué, essa imagem aqui é só de E? É. Aqui é o 7. Ai, pode ser melhor. Vai cobrir a cenoura? Sim. Então tá. Papai fica muito feliz que você senta aí sozinha, começa a estudar. Sim? É. Mas depois o papai vai te ensinar pra consertar os que não ficaram muito bons, tá? Aqui o Ezinho, a gente vai ter que apagar, fazer pro outro lado. Depois a gente vai ter que ver essas pontinhas suas aí, se ficou legal. Vai fazer o que agora? Vai pintar a cenourinha? Vou, mas tem que comer aqui. Aqui, esse que é o Légia? É. Ah. Eu vou pintar. Agora eu vou pintar. Pinta aí pro papai ver. Aqui, ó. Oi, pintor, tá começando. Tem que pintar o restinho agora. Mas não é resto. É um restão? O restão, é. Não é um restinho. Ai. Pai, tem um brinquedo que eu vi muito legal. É? Onde? Ah, eu tenho um lugar que não sei o que que era. Rod. Oi. Aí o que? Tá, qual, como é que era o brinquedo? O brinquedo era, tinha uma girafa aqui no meio, tinha bolinha dentro, um negocinho de... É, tipo o vidro, também, quando a gente apertava assim na girafa, as bolinhas mexiam, faziam um barulho no seletivo. Oh, que legal. Papai quer comprar. E também faz assim, mas assim não faz nada. É. Então pinta a cenourinha pra gente poder acabar o vídeo. Eu acho que eu não quero fazer o mescal. Ah, o mescal, o mescal. É, o mescalzinho. Mescal. Faz um pãozinho pra ela também com queijo, amor. Não, não. Quer pão com queijo, não? Quer comer o que? Quer comer chocolate. Chocolate? Na Ananina, não. Você nem tomou café ainda. Então eu quero tomar torrada com nitela. Ai, que fofa, torrada com nitela. Ela tá escolhendo bem. Oi? Eu vou comprar um nitela pra ela, amor. Ah, ela viciou na nitela. Acabou, Sussan, mas eu tenho que ir? Não. Tá acabando já, amor. Agora é finalmente um restinho. É, agora falta um restinho ainda. Um restão, um dedão. É, ainda falta um restinho. Um restão médio. É. Tá. Tá. Ai. Ai. Parece que não cobrir direito. Ai. Depois a gente bota a mesinha na sombra, termina aí para a gente botar a mesinha na sombra. Agora finalmente está no restinho, né? Agora está bem no restinho. Falta o que agora? De que? De verde. Isso aí, que é a foguinha dela. Achei dois verdes. Não, achei muito verde. Verde tem bastante. Eu achei mais. Isso aí é verde. Aqui, ó. Verde escuro e verde escuro. Verde claro e verde preto. Ah, tem vários verdes. E aí, tu vai pintar com verde escuro ou verde claro? Não sei, verde claro. Então tá. O que é o melhor aqui para pintar? Deixa mais ou menos verde. Aqui? Não tem mais verde não? É. Não tem mais verde. Não tem mais verde. Está batendo sal, vem para cá então. Tá. Não precisa de sombra. Aqui, fica aqui. Aqui está sombra. Pai, aí não precisa de sombra. Onde vai? É. Mas pelo menos aí está sombra. Aí, aí está bom. Pelo menos aí você pode deitar. É. Vamos encostar aqui. Tá bom. Pode. Vai. Ai que tá. Hum. Pai, nesse gostinho. Deixa eu ver. 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 Que cenourinha bonita que ficou. Boa. Agora dá um tchau para o pessoal. Mas não faz um desenhozinho aqui. Não. Primeiro dá tchau para o pessoal para a gente beber um mês caldinho. Tchau. Vê o seu like e se inscreve no canal.